Por mais que pareça clickbait, não é clickbait, é verdade. Marcelo Teixeira ficou maluco. O Santos faz proposta ousada para tentar repatriar Gabigol. Vamos falar sobre isso agora mesmo aqui no canal HB Santos TV. Após o recadinho do nosso anunciante Pagbet, serão apenas 10 segundos. Fique ligado. Jogos ao Rio. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. Pagbet. Acertou. Tá pago. Para você que ainda não se cadastrou na Pagbet, se cadastre agora mesmo através do QR Code que eu estou disponibilizando para você aqui do meu lado esquerdo. Aponta a câmera do seu celular, se cadastre no site de apostas mais seguro e confiável do país. Se você não quiser se cadastrar através do QR Code, você pode estar se cadastrando também através de um link que nós estaremos deixando na descrição do nosso vídeo. Aposte na Pagbet, o seu mais novo e confiável site de apostas esportivas. Aqui você pode apostar na Libertadores da América, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Premier League, entre outras competições. Então não perca tempo. Pagbet acertou. Tá pago. Vamos falar do Santos. Pois é, pessoal. Deu a louca no Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, né? Sabendo da situação do Gabigol no Flamengo, né? Inclusive o Gabigol que ficou fora, né? Não foi relacionado para o próximo jogo do Flamengo, né? Foi barrado por Tite, né? Vive seus momentos finais lá no Flamengo, né? Se falava muito do Gabigol estar se acertando com o Palmeiras. Pode até ser verdade isso, mas o Santos entrou na briga, olha aí. Eu vou falar sobre alguns pontos aqui com vocês. Dizem que o Gabigol gostou da proposta que o Marcelo Teixeira fez para repatriar o menino da vila, né? Gabigol. Essa proposta seria de dois milhões de reais, né? E um plano de reconstrução do Santos, né? O Gabigol seria utilizado como garoto propaganda, né? Seria o cara, seria o rosto do Santos hoje, o Gabigol. Marcelo Teixeira teria apresentado um projeto para o Gabigol. E ele teria se interessado. Agora, o que passa por minha cabeça, a interrogação que fica na minha cabeça é o que será que tinha nesse projeto? Do que falava esse projeto que acabou agradando o Gabigol? Enfim, o Santos ainda não obteve a resposta do Gabigol, mas a proposta está lá, está em cima da mesa do empresário do Gabigol. Repito, o Gabigol olhou, analisou e gostou. Será que o Gabigol pode vir mesmo para vestir a camisa do Santos? Será que o Santos tem condição de pagar esse salário para esse jogador que é um dos principais rostos do futebol brasileiro hoje, o Gabigol? O que será que tem nessa proposta que foi apresentada ao Gabigol? Bom, retorno do Neymar? Retorno de qual jogador mais? Enfim, o importante é que o atleta gostou da proposta. Mas e você? Gostaria que o Gabigol retornasse para vestir a camisa do Peixão? Comente aí. Eu não tenho nada contra. Se ele viesse hoje, com certeza, seria muito bom. Porém, acho que ele tem outras ambições. Acho que o Gabigol quer voltar para a seleção brasileira. Acho que o Gabigol gosta de disputar a Libertadores da América. E o Santos hoje está jogando apenas a Série B. Mas, no futebol, tudo é possível. Quem sabe a chegada do Paulo Brax não pode possibilitar o Santos. estar buscando coisas maiores no futebol brasileiro. É o que nós esperamos. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Fui.